Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura. E hoje tem música ao vivo com o Roger Vist, da dupla Quissá Se Fosse. Tu também fica por dentro do fanzine Rua 7. E a gente começa com Feira do Livro de Porto Alegre. A repórter Patrícia Salvadori foi descobrir que livros o pessoal anda comprando nesta edição. Confira! A nossa Blitz na sacola encontrou o advogado Vanderlei Santos, que também comprou livros na feira. Vanderlei, quais foram os livros que tu comprou? Comprei seis livros. O principal deles, o Brasil, uma biografia, né, que espero que me retrate o país aí que a gente conhece, que a gente tanto critica. Bom, essa feira tem o lema, livros ajudam a pensar. O que o senhor acha desse lema? Acho fundamental. Acho que o problema do Brasil, inclusive, é o problema da educação. E nós precisamos investir na criançada e por aí nós vamos mudar o Brasil, lendo, fundamentalmente lendo, dando educação e cultura. Esse livro aqui eu comprei para prestigiar esse grupo que tem mudado a vida de muita gente em Porto Alegre, que é a Orquestra Vila Lobos, lá da Lomba do Pinheiro. Esse livro depois eu comprei em Cláudia Tardos e outros. É um livro do Carl Sagan, Mundo Assombrado pelos Demônios. Tu já conhecia algum livro dele? Tu já é fã dele? É, eu já tinha ouvido falar, assim, lindo mais por cima, mas aí eu comprei mais para me aprofundar mesmo. O que mais que tem nessa secola? Deixa eu ver, tem mais um, que é a interpretação dos sonhos do Freud. A gente comprou a biografia do Black Sabbath. Ah, é? Tem biografia da banda? Sim. Tu sabe se é uma biografia autorizada, não autorizada? Olha, eu não cheguei a ver ainda, mas se for não autorizada, acho que é melhor, né? Tem as histórias mais bacanas. Será que o Ozzy deu entrevista? Sim, provavelmente. Porque tu gosta da banda, gosta desse tipo de rock? Sim, sim, bastante tempo eu gosto de rock pesado. E, bem, mais algum livro que tu pretende encontrar na feira? A gente já encontrou bastante do Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis. A gente está dando uma olhada, acho que talvez a gente leve alguma. Laura, mostra pra gente o que tu comprou. Eu comprei o Persepolis. Ah, o Persepolis já virou filme também, né? Já, aham. Tu já viu? Não, o filme eu não vi. Eu sempre prefiro ler o livro antes de ver o filme, até pelo contexto da história, pra ter mais detalhes também. E comprei histórias extraordinárias do Paul, por causa das histórias de mistério dele. Tu é fã dele? Sou, bastante. Gosta bastante de ler? Aham. Como é que é teu nome? Isadora. E tu, Isadora, gosta de ler? Gosto. Que tipo de livros ou leituras tu gosta? Eu gosto de suspense e fantasia. Ainda falando sobre publicações e leituras, a Coordenação do Livro e Literatura divulgou os finalistas do Prêmio Assorianos 2015. Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de novembro. Na nossa página no Facebook, tu encontra a lista completa dos finalistas. E começa a circular, em Porto Alegre, um novo fanzine que pretende abordar a cultura em suas diferentes formas. É o Rua 7, criado e editado pelo Santander Cultural. Nós recebemos aqui a Maria Luisa Belan, coordenadora de comunicação. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, uma forma muito eficiente de comunicação nos anos 90, que volta de outra retomada, de outras maneiras, de outras formas, pela questão tecnológica, mas está aí mais um fanzine impresso. Isso, isso. A gente quis fazer uma publicação que fosse diferente do que geralmente tem em centros culturais, que são coisas mais fechadinhas, revistas, e o fanzine nos dá essa possibilidade de abordar diversos temas, tem uma liberdade muito grande, a gente não precisa ficar preso em editorias, em assuntos... Falando na questão editorial, o Rua 7 faz alusão à Rua 7 de Setembro, onde está situado o Santander Cultural, né? Isso, isso. Então, a ideia é nesse volume aqui, nesse primeiro número, que será um número zero esse aqui? É, número um. Qual seriam as temáticas que estão abordadas aqui? O que ele traz? Para mostrar um pouco. Nesse, a gente fez uma matéria especial falando da retomada das publicações independentes, dos fanzines, que está voltando agora, com várias feiras gráficas, a Parada Gráfica aqui em Porto Alegre, a Feira Plana em São Paulo, que tem tido uma procura muito grande. Essa é a nossa matéria especial, a gente tem uma matéria sobre cinema, a gente fala dos filmes do Teixeirinha, tem uma fundação Teixeirinha no centro, ali na Andrade Neves, que é mantida pela filha dele, a gente fala lá, conversou com ela, a gente fala sobre, a gente tem dois colunistas, o Daniel Vilaverde, que é nosso colunista de música, que entrevistou uma banda de hardcore uruguaia, a Blanc por la Espalda, que está bem legal, eles contam um pouco como é que está a cena musical no Uruguai, que é nosso vizinho, às vezes a gente acaba não tendo muito contato e está super perto. O nosso colunista de cinema é o Felipe Guerra, que ele é um produtor de cinema independente, ele conta um pouco sobre as videolocadoras, de um livro que foi lançado há pouco tempo falando sobre isso. De música também a gente fala sobre... O cara me deu um branco. É de um fanzine que, em termos de temática, é uma revista cultural, né? Exatamente. Aborda vários assuntos diferenciados. Nos anos 90, os fanzines foram muito responsáveis pela divulgação de bandas e cenas de rock independente, de música independente como um todo, né? E traz, então, música independente uruguaia aqui, também traz alguns artistas gráficos ilustrando. Isso, isso. As ilustrações da capa e as internas são... Foi a Silvana Mello que fez, que ela é gaúcha, ela está morando em São Paulo, e ela teve uma ligação bem forte com o fanzine, ela foi vocalista de banda punk, que tem muito a ver com essa cena independente do fanzine. Então, ela fez as ilustrações. Aí, a gente estava mostrando até a ilustração que é da matéria de música, que é sobre fitas cassetes, que aí também tem muita gente que está voltando a usar como forma de divulgação. Maria Luiz, a ideia é que o fanzine seja, tenha uma periodicidade... Bimensal. Bimensal. Isso. E ele é distribuído gratuitamente. Isso. É interessante as pessoas procurarem o próprio Santander Cultural, um dos espaços onde ele vai estar lá, né? Exatamente. Agora, também, como está acontecendo a feira, está sendo distribuído na feira, lá no balcão de informações da Feira do Livro, tem fanzines para distribuir. E no Santander Cultural, na biblioteca, no café, no restaurante, na loja. Vale ilustrar que você trouxe vários fanzines aqui para a gente, compondo a mesa aqui, mas um deles que eu gostaria de trazer em especial é que já está catalogado dentro da biblioteca do próprio Santander Cultural, um livro que fala sobre os fanzines. Então, uma maneira, também, de ter um maior conhecimento sobre esse tipo de publicação que rodava muito nos anos 90 e no começo dos anos 2000, que acabou transpondo para outros formatos as publicações independentes da internet, muito dentro dos blogs. Foi substituído, né? Foi substituído o fanzine. E agora está voltando até essa coisa do papel, acho que as pessoas começaram a sentir saudade disso, de ter o livro para folhar. Então, vou aproveitar e mostrar mais algum. Um deles é bem interessante. A gente pode falar sobre várias temáticas dos fanzines. Um deles é um fanzine de fotos de viagem, mas as fotos que os autores não funcionaram, publicaram, fizeram um fanzine. Isso, fotitas de merda. É muito legal, é. E alguns desses fanzines a gente encontra também lá pelo Santander Cultural e espalhados pela cidade, né? Isso, todos eles. A gente está montando uma fanzinoteca agora. Então, esses já fazem parte da biblioteca. A gente tem vários outros títulos. Mas eles estão lá para consulta. A pessoa pode ir passar um dia inteiro lendo os fanzines que estão lá. Certo, Maria Luíza. Obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço. Lembrando que aqui pela Estação Cultura, também aqui nas dependências da TVE, no Radar, também vai encontrar. A Maria Luíza deixou vários fanzines Rua 7 aqui, para o pessoal poder pegar e curtir. Bom, o Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo. A Estação Cultura está de volta com artes visuais. Marginália da Forma é uma das exposições apresentadas na 10ª Bienal do Mercosul e está em cartaz no térreo da Usina do Gasômetro. 26 artistas buscam dar condições de visibilidade a problemas dignos da sua importância, além do campo artístico. Marginália da Forma é uma exposição que fala sobre o desvio. De alguma maneira, a gente traz à luz algumas obras que são extremamente importantes para a história da arte, como, por exemplo, a Tropicália do Hélio de Sica, que está aqui ao lado, e outras obras contemporâneas que também trabalham um pouco com as questões de precariedade, etc., que nós consideramos que entram nas margens do sistema de produção de arte. Ou seja, que não ganharam a devida visibilidade e que merecem ter um tratamento mais adequado pela crítica, dada a sua importância histórica, tanto no contexto da arte da América Latina, mas também no contexto mais globalizado, global, da produção de arte. Ao lado da obra do Hélio de Sica, que é um ícone da arte brasileira, mas também nós temos aqui ao nosso lado uma obra de um artista peruano contemporâneo, o Santiago Rose, que faz esse diálogo entre as produções e também sobre a diversidade dessas produções no contexto do continente. Então, o Santiago também trabalha com essas questões de arquitetura, espaço urbano, mas já no momento contemporâneo. Uma vez que a nossa ideia nunca era trazer, por exemplo, a Tropicália para o seu contexto de produção em 67, mas sim trazer o espectador, atualizar a obra em relação com essa produção contemporânea. Essa é uma exposição que as pessoas têm de ver e também tem uma atenção bastante para os vídeos que estão na Sala Iberê Camargo. Ali eu acho que tem uma projeção da Ana Lívia Cordeiro, que é uma das pioneiras na arte performática, que merece atenção, um trabalho extremamente inovador e também um outro trabalho super político do Jorge Francisco Soto. Então, acho que passando por essas obras aqui e também tendo atenção para esse outro lado da produção, que vai dar instalação para as obras mais audiovisuais, para performances, a gente consegue dar um panorama bem completo do que essa produção pretende dar conta, que é um panorama mais ousado e global da produção artística. E eu queria dizer que te amo, ó vida cabeluda. Sei que não tem salvação, pra quem não está perdido. Sigo sozinho nesse mundo tão divertido. Tomo cachaça desgraça como quem beija a puta. E eu queria dizer que te amo, ó vida vagabunda. Sobre o jornal da manhã, em migalhas de pão, deixo a vida passar. E deixo que ela assim se vá, que esse meu coração já tá pra arrebentar. De tanta vida, de tanta vida, de tanta vida, de vida que há. Tô no rumo dos matos, quero me esquecer dos muros. Troco o deserto pelas cidades, nunca sei se fiz certo. E eu queria dizer que te amo, ó vida, que duvida. Sobre o jornal da manhã, em migalhas de pão, vejo a vinda passar. E deixo que ela assim se vá, que esse meu coração já tá pra arrebentar. De tanta vida, de tanta vida, de vida que há. Hoje nós recebemos o Roger Viste, da dupla Kissar Se Fosse. Que faz dupla juntamente com o André Paz. Eles que se apresentam sexta-feira no Parangolé. Oi Roger, tudo bem? Como é que tá? Bom, hoje no formato reduzido aqui, a metade. Metade de vários, né? Porque apesar de vocês serem dois, você faz uma multiplicidade de sons, né? É, a nossa ideia de sonora é explorar outros instrumentos também. De uma forma, acompanhar geralmente uma corda com uma percussão. Ou usar um pedal de loop pra aumentar as possibilidades, né? E aí hoje eu tô assim meio desfalcado, né? Mas pra fazer uma pequena demonstração e fazer o convite pras pessoas irem no Parangolé, né? Isso, isso aí. Esse show do Parangolé vai ter uma característica muito legal. Porque foi quando o Lucas Vitorino nos convidou pra fazer o show lá e ele deu essa proposta, né? De cada um de nós fazer um bloco sozinho e fazer a Kissar depois, né? E a gente nunca tinha pensado em fazer isso, até achei muito legal, assim. E a gente daí aceitou essa ideia de fazer esse novo formato lá, né? Então, da tua parte, o que que tu vai apresentar, pretende apresentar, assim, enquanto tu estiver sozinho nesse momento? Pois é, eu tenho a característica de, por exemplo, a noção de fazer mais uso da tecnologia, de pedais, de loop e efeitos, geralmente vem mais do André. A minha praia, acho que é um pouco mais essa coisa reduzida, é a parte mais simples, assim, de uma certa forma, de usar mais, explorar mais voz e violão, uma conversa, assim, dentro da canção, a partir da voz do violão. Essa canção, às vezes, como da maneira que ela nasce, muitas vezes, da composição, que é pegar o violão e a voz acaba compondo dessa forma também. Isso, isso aí. E aí, eu imagino que, pelo que eu e o André já conversamos e que a gente já se mostrou um pouco uma coisa pra outra, uma coisa pro outro, né? O que que a gente vai fazer lá. Ele vai fazer coisas mais com o uso do pedal de loop e com efeitos. Então, eu já vejo que, tipo, vai ter uma dinâmica legal nesse sentido, que é a gente ir num crescendo, assim, né? De eu fazer umas coisas mais em cima da voz do violão e ele já ir fazendo mais uso de tecnologia e tal, em cima da... Até chegar a terceira parte do show, que é vocês dois juntos, aí mistura tudo isso, né? É, aí é uma mistura, daí, desses usos de tecnologia, mais com voz e violão e outros instrumentos, percussão. E aí, a gente vai incrementando. E também a gente faz bastante uso de arranjos vocais, né? Com a Kisá. Que são coisas, por exemplo, por isso que eu não tô tocando uma coisa que a gente toca na Kisá já há muito tempo, porque parece que aquelas coisas ficam... parece que tu precisa, né? Daquele arranjo vocal, daquela coisa. Falta um apoio. Tu vai se apegando, é. Tu vai se apegando àquele arranjo, daí tu também não... não consegue mais ouvir a música de outro jeito. É como se fosse isso. Bom, então a gente segue adiantando aqui como vai ser esse show do Paragonal, pelo menos uma terça parte desse show, né? Que é a parte que tu te apresenta sozinho, fazendo mais uma música sozinha pra nós, por favor, Rog. Então tá, eu vou fazer uma música que é o que eu compus com a ideia do meu filho, né? Tipo, quando eu fui ser... virei pai. Que se chama Santiago e ela começa assim. Arranco a veia, ponho num copo d'água, deixo criar raízes Arranco a veia, de preferência a horta, que é pra plantar melhor Se der mudar, deixo crescer que quero ver Como é que é um pé de vida Eu quero que meu pé de vida Tenha vida interessante Sei que de hoje pra diante Vou cuidar desse meu pé Arranco pelo pelo e tramo ele todo Quero te ver, tecido, pelo comprido, que é pra espalhar melhor Quero te ter por tudo E se der mudar, deixo crescer que quero ver Como é que é um pé de vida Eu quero que meu pé de vida Tenha vida interessante Sei que de hoje pra diante Vou cuidar desse meu pé E eu quero que meu pé de vida Eu quero que meu pé de vida Frágil que me faz cautela, filho que me gera Peso que me pede força, chão que calça o meu desnível Frágil que me faz cautela, filho que me gera Eu quero que meu pé de vida tenha vida interessante O Roger Viste, que toca junto com o André Paz na dupla Se fosse, se apresenta na sexta-feira no Parangolé O que a dupla anda planejando para adiante, já que você sempre tem muitos projetos E sempre pensa numa estética não só musical, mas também visual Então sempre produzem vídeos, coisas que vêm pela frente Então a gente está com várias coisas, na verdade Às vezes a dificuldade é ver o que a gente vai priorizar Porque a gente há pouco tempo criou o Serenatas Avessas Que teve financiamento do Fundo ProArte Há pouco tempo a gente executou ele E tem várias outras coisas Esse é um projeto que a gente executou e tem a ideia de levar para outras cidades A gente criou um novo espetáculo que se chama Ilhas Onde eu e o André ficamos separados geograficamente mesmo Tipo, eu toco aqui e ele toca no outro lado da sala E o público fica entre a gente, fica no meio E tem essa especificidade de ser realmente estéreo Por exemplo, a gente conserva o som de cada lado O som que ele toca no outro lado da sala só sai lá e não sai aqui Então o público que entra nesse espaço também decide o que ele ouve mais E onde ele se posiciona Inclusive a gente convida o público a circular durante o show E esse show teve... A gente já fez ele umas duas vezes aqui em Porto Alegre Teve um monte de participação Foi muito legal que a gente criou uma terceira ilha para o participante E foi muito interessante Marcelo Delacroix participou Arthur de Faria, Carmen Correia, Lucas Vitorino, Gabriel Gors Que participaram desse show E também a gente tem um projeto que faz a gente levar Dentro daquele questionamento todo que teve em Porto Alegre De quererem viajar, proibir som na rua Sabe, lembra aquela história? Passando os espaços públicos A gente criou uma coisa que se chama Amostra Grátis Que a gente leva o som nos parques E não faz barulho Não faz nada Só leva o som em MP3 E filma a reação das pessoas Ouvindo um pedaço da nossa música E como a gente tem sons muito diferentes Tipo assim, entre uns e outros Desperta coisas interessantes Uma coisa bem legal ter feito isso aí Se chama Amostra Grátis Bom, tudo isso se encontra na página de vocês Pelo Facebook, nossas divulgações Mas uma coisa só que seria legal Que a gente está participando no domingo Do festival de música de Nova Prata Então, domingo às 8 horas A gente vai estar lá em Nova Prata Fazendo o show da Ksá mesmo Sem muitas esquisitices Que já é um show super interessante Cheio de coisas, podemos dizer Para a música atual e comportada Já é bastante esquisito Eu acho, eu acho Bom, a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui Queria agradecer a presença do Roger Já que a gente falou em ocupação de espaços E coisas desse tipo A gente encerra com um vídeo da Ksá, se fosse Ocupando o espaço que Porto Alegre Que retornou a Porto Alegre Foi retomado ou devolvido a Porto Alegre Que é o espelho da água ali O chafariz da redenção E amanhã tem mais Estação Cultura ao vivo Às 11h30 da manhã Aqui pela TVE Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL